E amanhã o escritor Marlon de Almeida lança o seu livro Arrastão e Outros Poemas na Palavraria aqui em Porto Alegre. No ano passado, o escritor foi vencedor do prêmio Off Flip de Literatura no gênero Poesia. Tudo bem, Marlon? Que legal receber você aqui para falar deste livro que reúne quantos poemas? Ele tem 96 páginas, eu não me recordo o número de poemas, mas está dividido em duas partes, o Arrastão no Mar e o Arrastão na Rua, mas tem em torno de 50 poemas. É uma produção recente, uma produção que você vem fazendo ao longo dos anos? Então, eu publiquei em 2008, Newton, o Prosa do Mar, que na época foi vencedor do prêmio da Associação Gaúcha de Escritores, e fiquei com aquela impressão de que ainda tinha algo a dizer sobre o mar ou sobre as pessoas que fazem do mar o seu viver, especialmente os pescadores. Então, fiquei já na época com esse planejamento de aproveitar novamente a temática do mar. Que seria a primeira parte do livro? Exatamente, isso. Depois da segunda parte, você classificou como na rua. Exato. É, aí eu já aproveitando do livro de 2003 Malabares e de algumas edições anteriores, de outros livros que eu publiquei, a ideia das pessoas que fazem da rua o seu espaço de trabalho, o homem cartaz, o menino, o espaço de sobrevivência, não necessariamente de trabalho, o menino de rua. Então, essa segunda parte, ela tem esse trânsito mais urbano, enquanto a primeira, daí a ideia de arrastão, arrastão no mar, que faz alusão à ideia da própria pesca de arrasto, pesca artesanal de arrasto, e o arrastão na rua, que também brinca um pouco com a ideia do sentido do arrastão na conotação da violência, ou seja, da prática do arrastão como furto. Então, a ideia do arrastão é um pouco essa, de brincar com a ideia, inclusive de arrastar textos anteriores e dar nova roupagem a esses textos, ou a ideias anteriores, como as do Prosa do Mar. Ou seja, o título em si, ele tem essa proposta, vamos dizer assim, polissêmica. Falando um pouquinho da tua produção, que referências você traz dentro do teu processo de trabalho? Bom, a minha primeira edição é o primeiro livro publicado de 94, que é o Histórias de Domingo Qualquer. Na época, eu já havia terminado o meu curso de letras e as minhas influências básicas, principalmente essa poesia de caráter lírico da língua portuguesa, alguma coisa dos franceses do século XIX, mas especialmente Cecília Meirelles, Carlos Monte Andrade, Manuel Bandeira, o próprio Mário Quintana. Então, esse postulado mais lírico da literatura sempre me influenciou mais. E quando eu fiz o Histórias de Domingo Qualquer, em 94, era um pouco essa mistura entre um lirismo penumbrista mais moderno de uma Cecília Meirelles com aquele lirismo penumbrista dos autores do século XIX, dos românticos, do Cruz e Souza, já no simbolismo brasileiro. Então, acredito que uma mistura entre esse lirismo mais melancólico do século XX com o do século XIX. Bem, você também pesquisa literatura de Cordel, isso de alguma maneira influencia o seu trabalho? Sim, na época a minha dissertação de mestrado foi sobre literatura de Cordel, depois, para fins acadêmicos, eu permaneci com pesquisas paralelas com literatura de Cordel e especialmente depois com a literatura do Guilhermino César, que foi meu tema de doutorado, mas nunca deixei de estudar ou, pelo menos, de ler literatura de Cordel. Então, essa matriz oral, o Ricardo falava dessa programação bem bacana do AEDO, ela sempre me encantou. E, na época em que eu fiz a pesquisa de campo no Nordeste, tive a oportunidade de conhecer o trabalho dos autores de Cordel, de conviver com alguns, foi fantástica, porque, justamente, foi uma das fontes que... Porque aqui no Rio Grande do Sul, na época, quase não se ouvia falar de literatura de Cordel. Estou falando de início da década de 90. Mas, rapidamente, houve uma modificação desse panorama e hoje já se conhece bem o que é a literatura de Cordel, já se respeita mais, inclusive na academia, a literatura de Cordel como uma manifestação autêntica da cultura popular brasileira. Você, aqui, na apresentação do livro, você fala que, ao pesquisar a literatura de Cordel, permitiu conviver com os autores do Cordel, e que aprendeu que um bom poema não se acaba jamais. E de que maneira? Você, às vezes, tem vontade de voltar a um texto e refazê-lo, nessas trocas, nessas transições de um poema que está em um contexto, sendo colocado em outro, na própria questão da oralidade e das vozes que falam esse poema. É, porque na literatura de Cordel, especialmente na vertente repentista, é muito comum que a peleja, ou que, quando não há peleja, que é aquela situação de dois contendores em uma espécie de desafio, como a gente tem entre os nossos pajadores, aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum que o recital de poesia, ou a matriz, quando escrita, ela tenha ou uma continuação, ou se não tem uma continuação, uma sequência de improvisação no momento de o poeta fazer a leitura do seu texto. Então, essa sensação de que sempre há uma continuação, ou de que, de alguma forma, aquela poesia fica reverberando na nossa memória, ou nós ficamos saboreando aquela leitura. Enfim, essa visão, ou essa sensação, essa percepção de que um poema não se despede, ele continua ecoando, ela tem muito a ver com o que, inclusive, a cultura acaba fixando na memória popular relacionada a certos nomes da poesia, ou a certos poemas de alguns autores que perduram. Então, a explicação, ela está por esses dois enfoques, por esses dois focos. Seja porque eu aprendi que a poesia, ela continua reverberando entre as pessoas, seja porque sempre há algo a dizer a mais, ou a refazer, ou a mexer, quando se pensa no trabalho com o texto poético. Marlon, antes de encerrar, então, por favor, escolhe um poema para a gente. Bom, eu vou escolher, então, o poema que justamente foi o vencedor do prêmio Aflip de poesia do ano passado, que não tem título, como os demais poemas do livro, que diz assim, Joguei as cinzas do pai sobre o mar, o vento as levou para a terra, e assim como a ave que leva a palha ao ninho sem nada, ando a buscar o que já não há, o corpo do pai na memória do pó. Obrigado, Marlon, pela sua participação aqui. Valeu, Luiz. Obrigado, Luiz. Lembrando, então, que o livro Arrastão e outros poemas vai ser lançado amanhã, sete da noite, lá na Palavraria Vasco da Gama, 165. E agora falamos de teatro, a peça A Vertigem dos Animais Antes do Abate, dos diretores Luciano Labarci e Margarida Leone Peixoto, está encartado até domingo no Teatro São Pedro. A montagem fala da trajetória de uma família por três décadas. Confira a reportagem. Dividida em cenas curtas, a peça A Vertigem dos Animais Antes do Abate traz elementos da tragédia clássica. A família grega encenada rompe conveniências de comportamento, questionando amizade, loucura, fidelidade, sofrimento e sexualidade. As pessoas têm me dado um retorno muito positivo, que a peça começa no nome, muito chamativo, muito poético e muito forte. E a peça é exatamente isso. Fala da vertigem dos animais antes do abate, só que a gente está tratando o ser humano também como um animal. Animais que pensam, animais que só têm instinto, mas animais. É um texto grego nunca montado no Brasil. É a primeira montagem, então, de um texto do Dimitris Dimitriades aqui no país, o que muito me enche de orgulho. Uma peça muito forte, erotizada, e que a gente teve um prazer muito, muito grande de preparar para o público gaúcho. Um título provocador e um questionamento que suplanta as fronteiras do tempo. Será o destino inevitável? Eu tive acesso a esse livro, onde constam várias peças, entre elas, essas que a gente está montando, e foi um impacto muito grande. Quando eu li, acabei a leitura e fiquei apaixonado pela temática que o autor nos traz. Li o texto e imediatamente falei para o Luciano, Luciano, essa peça tu tem que conhecer, tu tem que montar esse texto, que eu acho que tem muito a ver com o estilo de encenação que tu costuma praticar. Ele leu e, claro, que também se apaixonou. A atriz e da Celina, colaboradora de Alabarce em peças anteriores, reencontra o diretor após dois anos. Uma colocação de mitos, de tragédias gregas, mas numa colocação contemporânea, e também num contexto bastante, em termos de ator, de trabalhar em zonas muito profundas, emocionais. Eu acho que esse foi o nosso grande desafio, porque são exatamente aquelas regiões, digamos assim, que a gente não necessariamente escolheu como prioridade para a nossa própria existência cotidiana. E, de repente, tu vai lá mexer em zonas bastante escuras. E eu acho que esta situação é o que se deseja passar para o público. Na verdade, o que vai estar em cena colocado não é nenhuma novidade para ninguém, mas é colocado de uma forma estética, de uma forma que leva à reflexão e com muita verdade da nossa parte. fazer um texto desses, com essa voltagem dramática, poética, trágica, só mesmo com um profundo conhecimento, uma confiança recíproca do elenco, com a direção da direção, com o elenco. E foram três meses de criação teatral ininterrupta. É muito boa de vivenciar o processo de trabalho de espetáculo. E agora você fica com mais um trecho do nosso especial com a Mônica Tomasi. Tchau e um bom final de semana. Tem gente que não dorme à noite Que vê no sono uma foice Cortando a vida e daí Às vezes eu olho à madrugada E como quem não quer nada sem querer Eu canto pra você dormir Janelas Indiscretas são tantas Que uma delas me espanta Tantos seres no mundo e eu no vazio Eu sonho Com o seu beijo molhado Eu deixo em sonha de lado Sem você não há nada Que me faça feliz Olha só como eu fiquei Não foi assim que imaginei Quando encontrasse o meu amor E se isso é amor Eu já dancei Lá, 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 lá As vezes eu olho a madrugada E como quem não quer nada sem querer Eu canto pra você dormir Eu sonho com o seu beijo molhado Eu deixo e sonho de lado Sem você não há nada que me faça feliz